Olá, muito bom dia! Está começando mais um Política Dinâmica. Está começando mais um Política Dinâmica, uma TV Dinâmica para você hoje cheia, cheia, cheia de novidades. A gente vai trazer hoje para você vários assuntos e dentre estes assuntos que a gente traz hoje para você. Estão alguns que criaram polêmica na última semana. Hoje a gente vai falar sobre essa manobra do governador Wellington Dias, tentando fechar aqui o TCE, porque aqui é onde a gente está hoje. Estamos eu e Gustavo Almeida. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Gustavo Almeida. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Política Dinâmica. Hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2019 e a gente chega com mais um TV Dinâmica ao vivo. nas nossas redes sociais. Pois é, Gustavo Almeida, estamos hoje aqui no Tribunal de Contas do Estado. Estamos no Saguão. Foi aqui que sopraram velinhas de 120 anos de Tribunal de Contas do Estado do Piauí na última sexta-feira, Gustavo. E na última sexta-feira teve polêmica. Isso porque na semana passada o Política Dinâmica deu em primeira mão. O governador Wellington Dias quer afastar nada menos do que um conselheiro e quer afastar também um grupo. São pelo menos quatro auditores fiscais aqui do Tribunal de Contas quer afastar dos julgamentos das contas do Estado. São contas Gustavo Almeida e telespectadores da TV Dinâmica que podem botar gente na cadeia. Não é só crime administrativo que tem lá. Lá tem crime de responsabilidade. Lá tem um monte de coisa errada mostrando que 2018 foi ano de eleição. Foi um ano bom para quem ganhou eleição, mas não foi um ano bom do ponto de vista da gestão, Gustavo. Muito complicada essa gestão do governo do Estado, Gustavo Almeida, num ano em que a gente teve eleição, teve empréstimo, teve PPP. Complicadíssimo esse ano, Gustavo. Pois é, Marcos. Foi ano eleitoral, foi um ano de muita movimentação e o Tribunal de Contas do Estado obviamente está de olho nessas contas do governo do Estado e essa ação do governador Wellington Dias, esse pedido do governador para afastar o conselheiro Luciano Nunes e quatro auditores aqui do Tribunal tem rendido pano para manga, como se diz no interior, viu Marcos? Bem, esse não é o único assunto, Gustavo, porque a gente fala também a gente fala também aqui de empréstimo, está chegando aquele precatório que o governo merece a gestão do Estado merece, o governo do Estado do Piauí de investimentos que fez em educação durante uma década e uma diferença que o governo federal não pagou, vai pagar agora quase dois bilhões de reais só que o governo quer antecipar o recebimento e vai fazer um leilão quem dá mais, dando menos, pelos recursos da saúde, Gustavo? A gente vai mostrar como... Para educação. Para educação, desculpa, para educação. E ainda tem as prefeitas da Caatinga unidas e caçadas, é isso? Enroladas, viu Marcos? Enroladas. Gustavo Almeida ainda tem isso e muito mais no Política Dinâmica que começa agora. Vamos aqui para a trilha, Gustavo. Seguinte. Gustavo Almeida, vamos começar falando sobre isso. O governador Wellington Dias não quer que Luciano Nunes, conselheiro, participe de julgamentos de suas contas. A gente foi perguntar ao governador Wellington Dias, Gustavo, que história era essa? Por que ele quer afastar Luciano Nunes, Gustavo Almeida? E olha, ele ficou meio sem palavras. Vamos acompanhar agora. Bom dia. Governador, dá uma palavrinha. Governador. A palavrinha só se foi. Governador. O senhor está pedindo afastamento do julgamento de contas do Estado, do conselheiro Luciano Nunes e também de outros quatro auditores. Por qual motivo, governador? Governador, o senhor está pedindo afastamento do julgamento de contas do Estado, do conselheiro Luciano Nunes e também de outros quatro auditores. Por qual motivo, governador? As razões nós apresentamos na forma da legislação. Mas o senhor poderia dizer para a gente o que é que o senhor alega para pedir esse afastamento? Apresentamos com justificativas, com documentos que constam na peça que apresentamos. Mas é alegação de quê? Estariam trabalhando de maneira político-partidária? Eu prefiro que seja examinado lá no documento exatamente para evitar qualquer coisa além do propósito que ali apresentamos. Quando, num documento, o senhor diz que pode estar havendo esse envolvimento político-partidário de interesse pessoal do conselheiro Luciano Nunes, não se enquadra nesse mesmo contexto, por exemplo, o conselheiro Cléber Olalho, que foi colocado aqui pelo senhor, tem um filho que é deputado estadual na base do senhor, tem irmão que é ordenador de despesa no governo do senhor. Bom, nós tratamos de um caso específico e eu acho que deve ser julgado conforme a lei. Gustavo Almeida, você acompanhou aí, lhe convenceu o governador Wellington Dias na hora de dizer por que é que ele está pedindo afastamento, Gustavo? Olha, Marcos, me pareceu que o governador ficou um pouco constrangido ao abordar esse assunto. Tentou o tempo todo não falar sobre as razões, sobre os motivos que embasam esse pedido, apenas disse que se ampara na lei, que o pedido está feito, mas que não queria comentar. Me pareceu muito que o governador estava constrangido. Eu percebi aí nas imagens que ele estava sentado ao lado do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, ladeado de algumas autoridades, inclusive autoridades do poder judiciário, e eu percebi que a sua pergunta deixou o governador constrangido com relação a esse pedido de afastamento do conselheiro Luciano Nunes. E as respostas não foram muito claras. O constrangimento foi visível, viu, Marcos? Rapaz, o constrangimento foi visível, Gustavo Almeida, e a gente vai dizer aqui o que é que diz o documento que o Wellington Dias utiliza para justificar o afastamento do conselheiro Luciano Nunes. Ele diz o seguinte, num dos trechos, é de se exigir, portanto, dos membros dos tribunais de contas completo distanciamento e rigor ainda mais justificável que quando se miram os integrantes do judiciário. Isso porque julgarão contas públicas e, em muitos casos, atos e fatos que envolvem, direto ou indiretamente, políticos e candidatos. Assim, a missão constitucional julgadora nas cortes de contas impede não só a declaração pública elogiosa ou negativa a candidato, como o uso de bens públicos e das funções públicas a serviço deles ou de partidos, seja para perseguir, seja para auxiliar. O que o Wellington está dizendo aqui, ele diz em, sei lá, 67 folhas. Tudo isso? São 67 folhas, Gustavo, não é pouca coisa não. São 67 folhas num pedido, que tem um outro pedido, que é o dos auditores, a gente vai já falar disso. E aí, Gustavo Almeida, o que o Wellington diz é que concorreu ao governo do Estado com o filho do Luciano e, por isso, o Luciano pode querer prejudicá-lo. Acontece que, na corte de contas, Luciano Nunes não é o único político, ex-político ou parente de político, né, Gustavo? Vamos aqui, agora, saber, por exemplo, o que diz Kleber Eulálio, que também é ex-deputado, tem filho deputado, é ex-prefeito, tem as relações políticas dele. Será que ele se acha, Gustavo, em algum nível, impedido para julgar as contas do governo do qual a família dele participa? A família dele indica a obra? Vamos acompanhar o que diz aqui o conselheiro Kleber Eulálio. Aliás, é uma entrevista na íntegra. Acompanhe. Conselheiro Kleber Eulálio, muito bom dia. O senhor se julga suspeito para julgar contas de um governador que indicou seu nome, que escolheu seu nome para ser conselheiro? Não, eu fui escolhido pela Assembleia, vamos deixar as coisas nos seus respectivos lugares. Só tem um conselheiro aqui que foi uma indicação pessoal do governador, o conselheiro Olavo. Eu fui escolhido pela Assembleia Legislativa e, portanto, não me julgo suspeito para julgar a conta do governador. Me julgo suspeito para julgar a conta do prefeito de Picos, por exemplo, mas do governador, não. Mas o seu filho é da base do governo do Estado, o senhor tem parentes que são comissionados e ordenadores de despesas no governo do Estado, o senhor acha que isso não influencia? Não tenho parentes ordenadores de despesas, mais uma vez vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. É um parente comissionado, tem um filho que é deputado, mas isso não sou eu, isso já ocorreu outras vezes. A conselheira Lília é esposa de um ex-governador, nem por isso ela é suspeita. O conselheiro Kennedy é ex-deputado, nem por isso ela é suspeita. Então é preciso se tratar a coisa colocando cada coisa no seu devido lugar. Sem exagero, sem se tentar sensacionalizar fatos que são rodineiros dentro da vida de uma instituição como essa. Esta semana o governador pediu o afastamento de Luciano Nunes. O senhor acha que esse pedido de afastamento é procedente? É viável? Ah, não posso me antecipar. Eu nem sequer conheço o processo. Eu vou ter que tomar conhecimento para poder formar uma opinião. Eu sei, assim como você sabe, que foi feito esse pedido, mas eu não conheço, não tenho detalhes. Ok, muito obrigado. Coloco na índia. Obrigado. 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 Pronto. Resolvemos o problema do áudio, Gustavo Almeida. Estávamos sem áudio. Vamos voltar aqui. Você escutou agora a entrevista de Kleber Eulálio. A gente pede desculpas, a gente fez um vídeo esta semana dizendo que Kleber Eulálio tinha parente ordenando despesa no governo do Estado. E ele disse aí nessa entrevista que isso não é verdade. Não tem parentes que ordenam despesas, ele tem parentes comissionados no governo. Olha, depois Gustavo Almeida, ele diz também que não foi escolhido pelo governador Wellington Dias, mas pela Assembleia. Está aí, a entrevista foi na íntegra, ele pediu, inclusive no final da entrevista, você vê ele pedindo, ó, coloque na íntegra. Não teve cortes, quando o vídeo acaba, porque a gente já estava acabando mesmo, mas você escuta no finalzinho ele dizendo. Agora, Gustavo Almeida, é o seguinte, dificilmente, eu não lembro de uma coisa dessa. Fiquei até pensando, será que eu confundi com outro governo de Wellington Dias, onde irmãos dele eram ordenadores de despesa? Talvez tenha sido isso, né? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, Gustavo Almeida, tem uma situação. Ele foi colocado aqui numa escolha da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, onde o governador pediu votos por ele. Onde o governador tem a influência determinante e fundamental, não me parece errado dizer que o governador Wellington Dias escolheu Kleber Eulalho para estar aqui. Em segundo lugar, eu fiquei pensando nessa história dos parentes ordenadores de despesa. Onde foi que eu li que tinha, Gustavo Almeida, um ordenador de despesa do governo do Estado na família de Kleber Eulalho? E eu encontrei Gustavo Almeida. Para não dizer que é coisa do política dinâmica, vamos ver o que diz bem aqui essa matéria do GP1. Você está vendo aí, ó, pré-Nem-Sedu, que tem propaganda do governo do Estado, construtora da irmã de Kleber Eulalho, vence licitação de 13 milhões de reais. Aos poucos, a construtora incorporadora Soma Limitada vem multiplicando seu faturamento com obras no governo do Estado do Piauí. De 2017 até a presente dada, faturou 9.757.130,42 reais. E agora vai aumentar e muito. Você tem essa foto aí, do Kleber Eulalho, a foto do nosso amigo Lucas Dias, e segue a matéria. A empresa venceu licitação realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, o DER, para a conservação de mais de 500 quilômetros de rodovias estaduais, no valor de 13.142.287,57 reais. A divulgação do resultado saiu no lugar comum, publicação no Diário Oficial do Estado, e foi publicada no Diário Oficial da União também, na edição da última sexta-feira, dia 14. A empresa tem como sócios os empresários, preste atenção nesses nomes, são conhecidos, Francisco da Costa Araújo Filho, o conhecido Araújinho, e sua esposa, Carlena Dantas Eulalho Araújo, irmã do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Kleber Eulalho Dantas Eulalho, e do diretor de Engenharia do DER, Severo Maria Eulalho Filho, que, inclusive, assumiu interinamente a direção no período de 6 a 9 de junho deste ano, 2019, em razão da viagem ao exterior do diretor-geral, José Dias de Castro Neto, que, até onde eu sei, é o filho do Marcelo Castro. Tudo lá no MDB. Né, Gustavo? Tá aí. Construtora da Irmã de Kleber vence licitação de 13 milhões de reais. Talvez tenha sido essa a minha confusão, Gustavo Almeida, e ainda assim, me parece, assim, um pouco suspeito, né? Se o Wellington Dias tem o direito de suspeitar de Luciano Nunes para julgar suas contas, por que qualquer um não pode suspeitar, por exemplo, do Kleber Eulalho para julgar as contas do governador Wellington Dias? Não é isso, Gustavo? Ou a gente aqui não está avaliando bem as coisas, Gustavo? Estamos avaliando bem, sim, Marcos. Por mais que o conselheiro diga, negue aí essa situação, mas as relações, elas são claras, né? São relações políticas claras, inclusive de longa data. O conselheiro tem filho deputado estadual, tem parentes no governo. Não há como não considerar essa série de ligações que os conselheiros, obviamente não é só ele, mas que ele também tem com o governo do Estado. Fique bem claro, a gente sempre defendeu aqui no Política Dinâmica, Gustavo, que ex-deputado, lugar de ex-deputado é em sítio, é em chácara, é em clínica. Não é no Tribunal de Contas do Estado. Por mim não tinha nenhum desses cinco aqui. Nenhum deles. Nem Lília, nem Olavo, nem Kleber, nem Luciano, nem Kennedy Barros. Nenhum, porque em algum grau vão surgir esses constrangimentos, Gustavo Almeida. É constrangedor. Gustavo, é constrangedor. Até para o governador Wellington Dias, que está tentando manobrar aí, olha a cara do governador quando a gente pergunta as coisas para ele. Olha a cara, vou botar de novo, Gustavo. Olha a cara do Wellington Dias. O senhor está pedindo afastamento do julgamento de contas do Estado, do conselheiro Luciano Nunes e também de outros quatro auditores. Por qual motivo, governador? As razões nós apresentamos, né, na forma da legislação. Mas o senhor poderia dizer para a gente o que é que o senhor alega para pedir esse afastamento? Não, Marcos. Apresentamos, né, com justificativas, com documentos que constam na peça que apresentamos. Apresentamos com as peças que apresentamos, Gustavo. Tu viu isso aí? A cara dele mexendo. Se enrolou um pouco. Agora, essa situação que você falou, Marcos, com relação aos membros dos tribunais de contas, realmente seria o ideal, mas essa não é uma situação exclusiva do Piauí. Não, não é. São de tribunais de contas de todo o país, aonde ex-políticos acabam se tornando membros dessas cortes. Não é uma situação exclusiva do Piauí. Até entendo que realmente deveria ser o ideal a gente não ter esse tipo de situação, mas é de praxe nos tribunais de contas do Brasil inteiro. E o resultado é esse aí que a gente tem visto. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um grande exemplo dessa situação. Gustavo Almeida, vamos para um breve intervalo comercial. Dois minutinhos e a gente volta. Acompanha aí um oferecimento da Prefeitura Municipal de Teresina. Falar dessa obra é fazer das crianças os futuros adultos responsáveis na área de esporte, lazer e cultura para o nosso Brasil. Eu posso guardar de duas maneiras essa homenagem na minha lembrança, na minha memória, na minha história. Então isso me reste muito orgulho. Primeiro que eu acho que é um reconhecimento devido, de mérito do jornalista professor Carlos Saia. E sem dúvida nenhuma dos grandes nomes que marcam a história de Teresina e do Estado de Piauí. Eu fico feliz por estar fazendo parte nesse momento da equipe da Prefeitura e muito mais feliz ainda como filho do homenageado. E o Vale do Gavião aguardava essa obra. É um sonho realizado. O Carlos Saia, por tudo que ele fez, por todas as áreas que ele atuou, pelo pai de família, pelo avô, por tudo que ele representa, realmente é um modelo que nós podemos seguir. Por isso que é importante estar o nome dele ali. É um modelo para seguir. Tudo que o Carlos Saia faz é com muita paixão. E é por isso que ele tem esses grandes filhos, essa grande família. Então quando a gente homenageia o Carlos Saia, a gente louva a quem merece ser louvado, a gente homenageia quem tem compromisso, quem tem paixão por essa cidade, quem ajudou a construir esta nossa Teresina. Eu não me sinto envelhecido. Eu me sinto rejuvenescido porque essa homenagem é o protótipo da nascença do homem que quer se orgulhar de ser piauiense, de ser brasileiro, de ser, antes de mais nada, amigo de todos vocês. Obrigado. Gustavo Almeida, Gustavo Almeida, você acompanha uma homenagem, uma homenagem merecida, uma linda homenagem a um personagem. Ele transcende a cidadania. Ele é um personagem, o mago de aço, o professor Carlos Saia, uma bela homenagem da prefeitura, colocando o nome dele num centro de convivência interessante aí que está sendo inaugurado agora. Gustavo, você conhece o professor Carlos Saia? Conheço, grande figura, inclusive tenho lá em casa um livro que o Fernando Saia me presenteou sobre a história, a belíssima história do Carlos Saia. Grande figura da nossa capital. Como era bom aos domingos. Como era bom aos domingos. Uma grande figura da capital e do estado do Piauí, um ícone da crônica esportiva piauiense. Pois é, depois dessa homenagem, Gustavo, a gente continua aqui. O assunto continua sendo o afastamento ou a suspeição do conselheiro Luciano Nunes aqui da Corte de Contas quando o assunto forem as contas do governador Wellington Dias. A gente, claro, perguntou ao próprio conselheiro Luciano Nunes, Gustavo, o que é que ele acha desse pedido de suspeição. Vamos acompanhar o que disse o conselheiro Luciano Nunes. Nós não devemos analisar apenas o aspecto político e o aspecto de parentesco. Se você for analisar isso aí, eu acho que aqui no tribunal ninguém pode votar. Entendeu? Nós temos que analisar os aspectos técnicos. Você, quando vê um voto de um conselheiro, você tem que olhar baseado em que ele votou e em porquê ele votou. Talvez o seguinte, os meus votos normalmente eles são acompanhados de orientações que vêm do setor técnico do tribunal, do contraditório e da procuradoria. Então eu não crio nada, aliás, o Tribunal de Contas do Piauí não cria nada, não cria fatos. O tribunal analisa fatos. O pedido do governador teria uma motivação política na sua avaliação, conselheiro? Isso aí quem pode responder é ele. Eu não posso responder, eu não sou político. A última vez que eu participei da eleição foi em 1990. Agora, eu tenho duas coisas que eu sempre gosto de dizer. E uma que me disse, o doutor Romão Carvalho, ele me disse assim, que véia estava a bonha de morrer, porque véia sabe demais. Uma das coisas. E outra coisa, foi um amigo meu que no interior, ele começou um namoro lá e extraconjugal e terminou, começou de madrugada e passou para 10 horas da noite, para 9 horas e quando me esperou estava o dia todo. Aí a bomba estourou, entendeu? E eu perguntei para ele, você está entendendo? O que é que se... Rapaz, como é que você é louco com a cidade desse tamanho? Você faz uma loucura dessa? Rapaz, é porque quando a gente vicia pensa que ninguém está vendo. Então, é o seguinte, a gente tem que ver as coisas por aí. Nós temos que ver se o comportamento A, B ou C é o comportamento da permissão continuada ou o que que é? Você não julgaria para prejudicar o governador e beneficiar o seu filho? Por quê? Eu me omitiria de julgar contra meu filho, natural, porque aí eu teria um processo emocional. Agora, o fato de meu filho ter sido candidato a governador, uma coisa que muito me honra, porque ele foi candidato a governador e eu assisti a campanha toda e não vi um ataque à pessoa dele. Eu acho que o ruim é você não sonhar e você não ter coragem de enfrentar. Eu só posso até ter orgulho de ter enfrentado isso aí e de ter a coragem de continuar enfrentando. Agora, por esta razão, eu vou ser o excluído? Você acha que existe alguma crise hoje entre o governo e o TSE? Acho que não. Eu vejo não, porque o que ocorre? Os processos vão para serem julgados. Cada um tem a liberdade total de emitir o seu voto. Eu dou meu voto, não é obrigado a ser seguido por ninguém, ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a aprovar aquilo que eu penso. Cada um pensa da sua maneira. Agora, abdicar da minha maneira de pensar ou me intimidar é complicado para mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou o que? Julgador? Ou o que eu sou? Eu sou apenas um magistrado obediente a algo que você quer que eu faça? Volta. Gustavo Almeida. Gustavo Almeida. Agora eu entendi porque aqui está falhando o som. A gente está com os microfones trocados, Gustavo. Mas vamos lá. Gustavo Almeida, você escutou aí o que disse Luciano Nunes. Ele é julgador, está aqui só para fazer fazer o charme do governador Gustavo Almeida. O que você achou dessa fala aí? Olha, uma fala muito interessante. Eu gostei muito do exemplo que o conselheiro deu para justificar a situação. Foi sutil, né? Foi um exemplo para lá de sutil. O fato, Marcos, é que existe ele nega, inclusive, diz que não consegue enxergar nenhum tipo de crise entre o governo e o Tribunal de Contas. Realmente, não consideraria que existe crise entre as duas instituições, mas a relação do governo e o Tribunal não vem sendo uma relação muito boa já há algum tempo, inclusive, desde a gestão do conselheiro Olavo à frente aqui do Tribunal de Contas, desde aquela situação do julgamento, da famosa licitação da GESPISA, que resultou na água de Teresina. Que ainda está judicializado. desde aquela situação ali que, digamos, a relação não é muito boa. De fato, não existe crise, mas agora esse pedido de suspeição contra o conselheiro Luciano Nunes aumenta ainda mais esse clima um pouco ruim entre Tribunal e Palácio de Cardápio. Como você bem disse, Gustavo, a sutileza na hora de dizer por que ele acha que o Wellington está tentando afastá-lo é uma coisa assim da gente bater palmas. O conselheiro Luciano Nunes, Gustavo Almeida, tem 73 anos, como ele diz na entrevista, nunca foi processado, mas o próprio governador Wellington Dias vai colocar mais um aqui. se não for preso até o final da gestão ou até a data em que isso for necessário, o governador Wellington Dias vai indicar aqui ou será indicado para cá ainda na gestão de Wellington Dias um conselheiro exatamente na vaga de Luciano Nunes. Ele tem 73 anos, a compulsória é em 75, então faltam dois anos para ele se aposentar no máximo e faltam dois anos e meio ainda de gestão para Wellington Dias se ele for concorrer ao Senado, como eu disse aí, né? Enfim, mas vamos acompanhar a sutileza, Gustavo, a sutileza da explicação. Ô Luciano Nunes, por que que o Wellington Dias quer afastar você? Luciano Nunes. Foi um amigo meu que no interior ele começou um namoro lá e extraconjugal e terminou, começou de madrugada e passou para 10 horas da noite, para 9 horas e quando me esperou estava o dia todo. Aí a bomba estourou, entendeu? E eu perguntei para ele, você está entendendo? O que é que se... Rapaz, como é que você é louco com a cidade desse tamanho? Você faz uma loucura dessa, rapaz, é porque quando a gente vicia pensa que ninguém está vendo. Então é o seguinte, a gente tem que ver as coisas por aí, mas tem que ver se o comportamento A, B ou C é o comportamento da permissão continuada ou o que é? O que é que é? Gustavo, em outras palavras, o que eu entendi da fala do Luciano Nunes é, rapaz, o governador quer alguém aqui que finge que não está vendo as coisas que ele está fazendo. Essa semana, Gustavo, saiu o relatório, a gente vai fazer uma matéria especial sobre esse relatório no Política Dinâmica, vai ser publicado essa semana ainda. São 200 páginas quase falando de como aconteceram desvios, superfaturamentos, pagamentos sem empenho. É crime de todo jeito, Gustavo. Não dá para provar nem que queira, não tem ressalva que livre alguém de cumplicidade se for para provar essas contas. Aliás, Gustavo, para você ver como o negócio está complicado, na verdade, não é de maneira nenhuma, Gustavo. O Tribunal de Contas do Estado, essa instituição onde a gente está aqui agora, que aprova ou desaprova as contas, eles só emitem os relatórios. Mesmo o julgamento aqui é uma recomendação, a aprovação vai ser feita na Assembleia. São os 27 deputados que estão mamando nas mesmas tetas do governo que vão julgar as contas. A maioria deles reeleitos, ou seja, tem contas implicadas. Aliás, o relatório das contas de 2018, Gustavo, consta, inclusive, as verbas impositivas, as emendas impositivas dos deputados. Coisa muito estranha que também vai ser pauta aqui. O pessoal que destinou mais da metade dessas emendas impositivas para banda, para show, para cultura, a rubrica cultura. Mas são esses shows aí pelo interior, Gustavo? Eu nunca vi, Gustavo, dois deputados brigando, por exemplo, como eu vi Franzé e João Madson para dizer não, essa verba aqui vai para a educação. Não, a gente tem que levar para a saúde. Isso não tem não. Agora, olha como é que dois deputados brigam na hora de escolher como é que vai ser na hora que vai ser como é que vai ser aplicado o dinheiro das emendas deles em cultura, em show pelo interior do Estado. Olha só, Gustavo. ...valorizar. Tanto é que nós estamos votando um a um. Ninguém está deixando de valorizar. Não vamos ter mais do dia, não. Então pronto, o negócio é emocional também, pô. Então você já está colocando em emocionalidade. Então você, então pronto, você vai para a saudade. Então, ninguém está discutindo aqui com o senhor deputado. Não. Ninguém. Se você não pode, não pode, o senhor vai. Eu estou dizendo que a vossa excelência pode. Ah, não, a sua impureza é o que eu. A gente tem uma de ouvir, a senhora demarcouca. O senhor tem uma de 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 uma respeito. Olha aí, rapaz. Eu quero aqui silêncio. Vamos lá. Vamos lá. Você está inscrito. Respeita a palavra do presidente. Respeito. Encerrado. Senhor presidente. Vou colocar em votação. Senhor presidente, volta a minha discussão. do presidente. Tu viu aí, Gustavo, como é que os caras brigam na hora de dividir? Na hora de dividir, Gustavo, dizer como é que vai gastar as emendas impositivas deles? Pois é. Isso aí é emenda impositiva. Isso aí não é dinheiro que vai passar para a educação, não. Para isso aí, o pessoal está nem se lixando. O pessoal briga na hora de botar dinheiro para a banda. Tem coisa estranha aí, rapaz. Dinheiro para a banda. Ah, a banda é daqui, a banda é de fora. Não sei. Será que é banda ou é bando, Gustavo? Essa confusão aconteceu lá na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia há alguns dias. Foi, de fato, uma confusão grande. O deputado João Matos, inclusive, deixou essa reunião aí logo após essa confusão. Chamou a atenção, até porque o deputado Franzé é até conhecido pelo estilo mais sereno, mais calmo. Mas nesse dia aí, eles... O negócio pegou. O negócio ficou pesado mesmo. Gustavo, vamos... E durma com essa, mas durma com essa num colchão ônibus. Vamos para o intervalo comercial, Gustavo. Assim diz, você não sai dele. Depois, faz de tudo para não ir. É uma energia mais na frente. Você usa também para se divertir. E vai chegar uma época em que você não vai ver a hora de voltar para ele. Um bom colchão te acompanha por toda a vida. E mais do que proporcionar uma boa noite de sono, proporciona um bom dia para viver. Experimente acordar bem. Colchão Onyx. Obrigada. Estamos de volta, Gustavo. Aí, o oferecimento dos colchões Onyx, Gustavo. Vamos seguindo aqui o programa, Gustavo. Teve... Deixa eu ver aqui. Ah, me conta essa história, Gustavo. Eu quero saber de você. Teve prefeita caçada pelo interior do Piauí, Gustavo. Teve, Marcos. Ontem, uma decisão do juiz da 13ª Zona Eleitoral de São Raimundo Nonato, caçou o mandato da prefeita Carmelita Castro, a prefeita lá de São Raimundo Nonato. É uma decisão de primeira instância, portanto, a prefeita tem o direito de recorrer no cargo, ela permanece no cargo de prefeita, mas, mas, a decisão do juiz lá de São Raimundo Nonato, caçou a prefeita que é acusada pela coligação derrotada nas eleições de 2018 de abuso do poder político e econômico. A justiça, Marcos, entende que se aproveitaram ali do drama da seca naquela região e aí a Secretaria de Defesa Civil, que à época era comandada por Helio Isaías, marido de Carmelita Castro, começou a executar obra para todo canto lá na região de São Raimundo Nonato, justamente naquele ano eleitoral. A justiça entendeu que houve abuso do poder político e econômico e caçou o mandato da prefeita Carmelita. Parece mentira, Gustavo, que um deputado use uma secretaria para influenciar a eleição onde a sua esposa é candidata na região em que ele é mais bem votado, Gustavo. Parece que você está me contando coisa assim de cinema, coisa de história, história em quadrinho, não é a política real. Será que é, Gustavo? É estranho. lamentavelmente é a política real. Lamentavelmente é a política real. Carmelita vai recorrer para a decisão, a gente lembra que ela é irmã também da deputada federal Margareth Coelho e um detalhe que chama a atenção, Marcos, inclusive eu publiquei na minha coluna de hoje no Política Dinâmica, é que aquela região de São Raimundo Donato, aqueles municípios da macro região de São Raimundo, três mulheres foram eleitas nas eleições de 2016, as três do Progressistas, Carmelita Castro lá em São Raimundo Donato, Michele Cruz em São Lourenço do Piauí, que é uma cidade que fica a 25 quilômetros de São Raimundo, e Maria das Virgens, a Virginha lá em Doinocenso. Três mulheres, três prefeitas do Progressistas, três grandes amigas da deputada Margareth Coelho. Tem que fazer muita selfie, as redes sociais são cheias de selfie dela. Cheias de selfie. E aí, na época, Margareth postou nas redes sociais e fez grande, celebrou bastante a vitória delas, considerando que eram três mulheres, sertanejas, três catingueiras, guerreiras, e cada uma delas fez história porque foram as primeiras mulheres a chegar à prefeitura de seus municípios, cada uma. E aí, passados dois anos e oito meses, as três já sofreram condenações de primeira instância ou de cassação ou de perda da função pública. Michele Cruz, de São Lourenço do Piauí, foi cassada em maio do ano passado numa decisão de primeira instância por abuso do poder político e econômico nas eleições. Sim. Há cerca de dez dias, a prefeita Virgínia de Dó Inocêncio foi condenada, também em primeira instância, à perda da função pública e ficando inelegível pelo prazo de quatro anos, ela é acusada pelo Ministério Público Estadual de improbidade administrativa, ela permanece no cargo e essas sanções só devem ser aplicadas após o trânsito julgado e ontem a prefeita Carmelita cassada também em primeira instância lá por abuso de poder econômico e político. As três catingueiras, as três sertanejas guerreiras vão ter que guerrear na justiça. Com um detalhe que a gente tem que destacar. Qual o detalhe? Michele Cruz recorreu da decisão e nesse caso ela conseguiu reverter a cassação aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Então, Michele Cruz já está, digamos assim, tranquila com relação à cassação de primeira instância porque recorreu e reverteu aqui em Teresina. As outras duas seguem agora para tentar reverter as decisões em tribunais superiores. Para a gente ver, né, Gustavo, que às vezes pode até ter e existe, né, essa questão de diferença de gênero na hora de montagem de chapas, na representatividade da população, mas às vezes no modo operandi não existe essa de gênero. Modos operandi é bem igual, viu? Bem igual. Inclusive, no caso da Michele que havia sido cassada no ano passado também envolve aí a Secretaria de Defesa Civil. A coligação adversária moveu uma ação lá acusando a Defesa Civil de ter distribuído filtros para várias aquelas filtros que a Defesa Civil distribui para as famílias carentes do sertão e aí distribuíram esse monte de filtros lá em São Lourenço do Piauí justamente no período eleitoral. Mas ela reverteu essa decisão aqui no TR. Pois, Gustavo, vamos falar aqui a respeito de cofinanciamento da saúde, Gustavo. Era para ter sido pago uma parcela, se não me engano, aliás, três parcelas na última sexta-feira. A informação que eu consegui com alguns prefeitos é que não saiu para todo mundo essas parcelas do cofinanciamento que, em alguns casos, Gustavo, estão atrasados até 18 meses. Você encontrou por aí com o ex-governador Wilson Martins que foi quem inventou essa história de ajudar os municípios com as contas da saúde básica, da atenção básica, Gustavo. Como é que foi essa sua conversa com ele? Exatamente. O Wilson Martins inclusive negou uma informação dada pelo governador Wellington Dias de que ele já recebeu o governo em 2015 com atrasos. Tanto o Wilson Martins quanto o ex-governador Zé Filho negaram que tenham deixado atrasos no cofinanciamento da saúde. E aí o Wilson disse que é lamentável que essa situação exista aqui no Piauí de atrasos e falou inclusive isso que você apontou. Segundo ele prefeitos relatam que os pagamentos estão sendo aí meio que escolhidos. Paga para um paga para outro não. É o que ele disse? O governador Dias disse que esse atraso vem de gestões anteriores. O senhor confirma essa informação? Só se foda do Zé Filho. Da minha eu deixei absolutamente em dia. Nós criamos o programa quem criou fui eu através de uma regulamentação e deixamos isso absolutamente em dia. Teresina é uma prova disso. Recentemente o prefeito fez uma declaração sobre isso e por coincidência recebi ontem três prefeitos no meu gabinete e eles me diziam que estavam com 18 meses atrasados no cofinanciamento da saúde. e que o pior que é mais grave é que o governo estava dando uma certa preferência e pagando de acordo com a pressão com pedidos de deputados de lideranças liberando a cada liberando dois, três meses de uma coisa que deveria ter sido deve ser tratada republicanamente para ser pago para todos e isso é absolutamente lamentável. Não está atrasado só o cofinanciamento da atenção básica de saúde não. Está atrasado também um repasse para os hospitais e as unidades de saúde e responsabilidade do Estado. O senhor que já foi gestor o senhor que é da área de saúde o que representa para o município no atraso desses 18 meses de 10 meses na área da saúde do município? Isso é um desastre porque é um dinheiro que as prefeituras se planejam para aquilo e evidentemente que assumem compromissos com aquele recurso que é para manter uma atenção básica de saúde dentro dos padrões daquilo que é necessário. Então começa a faltar recursos para medicamentos recursos para manutenção de equipamentos de veículos para combustível é tudo que vem para socorrer e para atender com qualidade os pacientes a atenção básica é absolutamente lamentável e é um prejuízo que não há reparação para ele porque o paciente enfermina adoecendo sendo sofrendo e até morrendo por falta dos recursos necessários. Está aí a declaração do governador Wilson Martins lamentando essa situação de atraso no pós-financiamento da saúde ele lembrou aí que foi justamente ele que criou esse programa de repasses negou que tenha deixado atrasos e falou isso que é o mais grave na entrevista de que os repasses para alguns municípios estariam se dando com base na influência política por intermédio de deputados ou lideranças políticas influentes aqui da capital é uma declaração grave do governador se isso proceder realmente merece inclusive até investigação é uma denúncia Gustavo é uma denúncia volto a dizer é uma denúncia grave de fato para você ter uma ideia Gustavo aqui em Teresina eu estava lendo tem 30 milhões de reais em atraso é muito atraso Gustavo e Teresina sempre segurando a onda do interior do estado seja nas maternidades seja nas UPAs seja no HUT faltando atenção básica que em muitos casos como disse o próprio ex-governador Wilson Martins que é médico deixa que casos simples no interior se agravem tem gente morrendo a gente viu que o caos está instalado na saúde do estado aumentaram casos de dengue Gustavo você viu prefeitos reclamando semana passada a gente mostrou aqui o doutor Wagner lá em Urussuí dizendo é culpa do estado é culpa do estado o caos na saúde gente morrendo gestantes que eram para estar fazendo até pré-natal nas suas cidades estão fazendo pré-natal tem que vir para Teresina e para outras cidades fazer pré-natal atenção mais básica sem custeio do governo e o governo não deixa de custear uma festinha não falta 500 mil para uma festa Gustavo para um forró bodó para um sertanejo universitário para fazer campanha eleitoral para fazer a média em município seja de piripiri a bom Jesus não falta esse dinheiro mas falta recurso para pagar você viu que os deputados fizeram essa visita aos hospitais está lá está faltando até salário para os médicos terceirizados ora solta o cofinanciamento da saúde e o governador tem a petulância Gustavo de mandar afastar quatro auditores aqui do tribunal de contas de impor o afastamento de alguém que pode julgar as contas dele como devem ser julgadas ora faça-me o favor vamos agora para um breve intervalo comercial Gustavo olha aí referência em saúde Teresina está sempre ampliando e melhorando sua rede para atender cada vez melhor a nossa gente nos seus 167 anos nossa capital está ganhando novas unidades básicas de saúde e olha só o novo laboratório Raul Bacelar um moderno centro de diagnósticos preparados para atender toda a rede SUS em Teresina o que inclui 90 UBSs 10 hospitais 4 maternidades e 3 UPAs 24 horas é a maior estrutura entre todas as capitais do norte e nordeste que não é à toa que vem gente de todo lugar se tratar aqui e nós recebemos de braços abertos afinal aqui se faz a saúde do futuro com tecnologia profissionalismo e calor humano Teresina aqui se faz futuro estamos de volta Gustavo Almeida depois desse breve intervalo comercial vamos passando adiante imagine se você viu aí propaganda de Teresina pioneira em vários procedimentos de saúde a maior estrutura do norte e nordeste imagine se o cofinanciamento chegasse junto mesmo né o pessoal está nem aí esse pessoal do governo do estado vamos lá Gustavo seguindo aqui na última sexta-feira você também você esteve aqui comigo no tribunal de contas do estado mas antes disso você foi numa audiência pública você foi saber o que de quem e aonde Gustavo pois é eu estive na escola fazendária aqui do lado do tribunal de contas pertinho ali da PPM onde aconteceu uma audiência pública comandada pelo secretário de fazenda do Piauí Rafael Fonteles era uma audiência pública com representantes de alguns bancos inclusive também com representantes aqui do tribunal de contas para discutir aí um processo licitatório dos precatórios aquele precatório de 1,5 bilhão para a educação o Piauí como já foi amplamente divulgado está vendendo esse precatório para que alguma instituição financeira pegue esse precatório antecipe o repasse para o estado e lá na frente quando a União repassar a instituição financeira acaba tendo aí o seu lucro em cima dessa operação porque o precatório Marcos ele só seria liberado pela União ele só é liberado em dezembro do ano seguinte ou seja esse precatório de 1,5 bilhão só vai sair só vai ser liberado pela União lá em dezembro de 2020 aí o Piauí procurou está procurando um banco que antecipe esse valor repasse ele logo ainda este ano para o estado e aí quando sair o repasse da União lá no próximo ano a instituição financeira obviamente vai ter os lucros porque quando sair lá em dezembro de 2020 não vai sair 1,5 bilhão vai sair em torno de 1,9 e aí é nesse ponto que o banco acaba ganhando o secretário explica de uma forma mais clara vamos ouvir vamos ouvir sobre o precatório não se fala no deságio o cidadão comum não entende bem o que é o deságio explica pra gente didaticamente o que é esse deságio qual o valor mas veja só pelas nossas contas esse precatório de 1,5 bilhão pra ser usado exclusivamente em educação a valores de maio 17 normalmente a União só paga em dezembro do ano posterior à inscrição então a correção até esse mês de dezembro daria 1,9 bilhão pela nossa conta obviamente se vai ser pago antecipadamente ou seja se alguns são financeiras como nós estamos fazendo esse processo aqui de licitação desse precatório optar por pagar isso no final desse ano houve uma antecipação dessa expectativa de direito esse direito esperado em um ano portanto o valor pago não vai ser 1,9 bilhão nos nossos cálculos o valor mínimo será 1,6 bilhão até maior do que 1,5 bilhão histórico escrito em maio então essa diferença entre o valor esperado pra dezembro de 2020 para o valor efetivamente das propostas que serão apresentadas é que seria o deságio qual é o valor o deságio pode ser de dependendo não sei como é que vai estar espero que seja o menor possível mas pode ser de 100 milhão a 200 milhões alguma coisa nessa linha é o que a gente espera o senhor vai pagar alguma coisa pra ter essa antecipação? pagar como assim? fazer algum tipo de repasse pra ter a antecipação desse tipo de forma? não nós estamos vendendo um direito equivalente a uma venda de um imóvel vamos fazer um leilão espero que participem de diversas instituições financeiras é o maior precatório digamos assim do país nesse momento acho que vai haver muito interesse por parte das instituições financeiras e esperemos a melhor proposta com a menor deságio possível aqui foi questionado por algumas instituições com relação a risco jurídico o estado está seguro de que não existe nenhum risco jurídico nessa operação? olha a nossa procuradoria está bastante segura do procedimento jurídico e do direito associado a esse a esse precatório do estado do Piauí estamos bastante seguros e portanto até porque foi algo comum nos municípios o estado é a primeira vez talvez por isso que chame mais a atenção até que o volume é maior mas tivemos o caso aqui da prefeitura de Terezinha que teve um precatório da ordem de 200 milhões ou seja um precatório significativo que fez esse processo de venda do precatório em 2016 houve questionamentos mas tudo foi pacificado então o estado do Piauí segue no mesmo caminho para receber logo esse recurso e poder fazer frente aos inúmeros desafios que nós temos na melhoria das escolas na melhoria do sistema de ensino do estado do Piauí e deixar esse legado para gerações futuras esse valor vai ficar numa conta separada é isso? para facilitar digamos assim o processo de fiscalização essa é a determinação do governador Welton Dias que fique numa conta separada para que seja facilitada a comprovação de que todos os recursos estão conforme a legislação Gustavo Almeida Gustavo Almeida olha só então vamos ver se a gente entendeu o governo do estado tem direito a um bilhão e quinhentos milhões de reais uma dívida do governo federal com o governo do Piauí correto? exatamente aí Gustavo Almeida o governo vai receber esse dinheiro atualizado financeiramente em dezembro de 2020 correto? correto esse um bilhão e quinhentos seria mais ou menos um bilhão e novecentos quatrocentos milhões a mais ao final do ano que vem correto? correto daqui pouco mais de quinze meses sim dezesseis meses para antecipar isso o governo vai fazer esse leilão e pelas palavras do secretário de estado da fazenda esse quase um bilhão e novecentos vai cair para um bilhão e seiscentos a diferença é de trezentos milhões de reais é pouco dinheiro trezentos milhões Gustavo? para mim não seria não rapaz eu estou atrás de trezentos reais como é que pode Gustavo? e o cara achando que é vantagem perder trezentos milhões se ele puder para não esperar um ano trezentos milhões Gustavo tira o dinheiro dessas obras que a gente não vê essas obras superfaturadas com sobrepreço Gustavo que dá para aguentar e trezentos milhões de reais não é vantagem trezentos milhões era o valor de um daqueles empréstimos da caixa eram trezentos e quinze milhões o finis é dois é trezentos e quinze milhões olha o quanto foi importante teoricamente para o estado mas principalmente para a eleição de Wellington Dias trezentos e quinze milhões Gustavo Ameida e o cara vai descartar isso para antecipar em um ano um pouco mais de um ano não sei quando vai ser feito esse leilão olha o absurdo da gente aceitar isso achando bom achando uma vantagem grande pois é e lá estavam nessa audiência como eu falei representantes de bancos do Santander da Caixa do Banco do Nordeste os bancos foram lá ver como é alguns representantes fizeram perguntas ao Rafael para saber como é mesmo esse processo e ver se eles se interessam é difícil não se interessar nessas condições aí o negócio desse quem é que não quer Gustavo olha mas rapaz trezentos milhões em um ano qual é qual é a operação de crédito Gustavo e em que volume você investe para lucrar trezentos milhões em um ano trezentos milhões em um ano Gustavo você sabendo as cartas marcadas as cartas marcadas na bolsa de valores você não faz não tem um negócio desse e você viu aí que o secretário Rafael falou é o maior precatório do Brasil hoje nesse aí da educação nessa modalidade não vale a pena esperar e eu vou lhe dizer porque Gustavo corre na boca miúda pouquinho pequena já na assembleia só se fala nisso no governo só se fala nisso em janeiro presta atenção Gustavo esse dinheiro já é para estar na conta do Estado essa venda vai acontecer você não vai impedir eu não vou impedir ninguém vai impedir o governo vai vender isso está voltando para a Secretaria de Estado da Educação em janeiro a senhora deputada federal Regiane Dias porque vem dinheiro alguém vai ter que gastar esse dinheiro Gustavo e a gente sabe que a gestão da educação trouxe um benefício muito grande do ponto de vista político eleitoral para a Regiane Dias olha aí ela aumentou a votação dela Gustavo Almeida então ficou conhecida como a mãe da educação tinha um amigo meu que falava essa história a mãe da educação está voltando Gustavo está voltando o pessoal não tem medo de nada não tem medo de nada não teve a operação Topic o pessoal está todo aí mas entrou dinheiro o pessoal está vindo Gustavo vamos ver se ela não vem daqui para janeiro olha o que eu estou dizendo é o que está sendo dito nos bastidores mais vamos dizer assim naqueles bastidores mais íntimos da política Regiane Dias volta aí em 2020 Gustavo Almeida e durma com essa também vou já passar o colchão antes de novo intervalo comercial Gustavo Almeida A melhor educação pública das capitais brasileiras está cada dia melhor nossa cidade está ganhando mil novas vagas na educação infantil e olha só a qualidade dos novos CMEs são escolas creches lindas equipadas com tudo de bom para as nossas crianças passarem o dia estudando brincando e dá até por tirando uma soneca afinal ninguém é de ferro uma força tanto para as mamães e os papais poderem trabalhar tranquilos sabendo que seus filhões estão sendo cuidados com todo carinho por uma equipe apaixonada pelo que faz e assim colocando nossas crianças na melhor escola que fazemos o futuro e que futuro hein Teresina aqui se faz futuro Gustavo Almeida estamos de volta aqui já finalzinho do programa é quase a nossa é quase a nossa despedida Gustavo Almeida a gente aí para não ficar dando microfone Gustavo Almeida será que eu esqueci algum assunto no programa de hoje? Olha Marcos rapidamente vale aqui a gente comentar a volta dos deputados titulares ontem para a Assembleia causou surpresa na Assembleia ontem de repente os seis deputados titulares de mandato chegaram lá os suplentes estavam no plenário rotineiramente vão trabalhar ou consideração e aí chegaram lá de repente essa situação causou um clima ruim embora nem suplente e nem titular publicamente admita isso mas nos bastidores a conversa não é outra o clima é ruim inclusive o deputado João Matos ontem numa entrevista disse que o governador é quem deve resolver esse problema ele considerou problema e é um problema dentro da base governista porque os suplentes não foram sequer avisados já existia até um burburinho de que haveria essa volta agora ninguém sabia que seria ontem e assim de surpresa Gustavo Almeida sabe o que é estranho nisso tudo? São 30 oficialmente deputados na Assembleia se são 30 deputados na Assembleia e o governador tem nada menos do que 27 na sua base o governador aprova o que quiser com a perna amarrada nas costas Gustavo não precisa de ajuda se o governador teve que ter o trabalho de exonerar seis secretários de Estado mandá-los de volta para a Assembleia é porque já não confia muito nesses 27 então a folga tem que ser grande botou para votar quem tem interesse direto nesse empréstimo e aí Gustavo me faz me faz lembrar de uma coisa que eu aprendi na primeira semana que eu comecei a cobrir política lá na Assembleia teve um deputado que disse assim ó meu filho que eles gostam de dizer aqui meu filho política se faz com perspectiva de poder é a coisa mais certa do mundo todo mundo quer saber olha aí a gente está em 2019 tem mais de um ano e meio para a eleição todo mundo quer saber quem é quem o prefeito de Terezinha sabe nem quem está afiliado quem não está o Wellington Dias não é mais o próximo governador o Wellington Dias ainda é governador tem data contada tem dia contada data marcada para sair então daqui um tempo Gustavo daqui seis meses Regina Souza está mandando mais no governo do que o Wellington Dias porque ela será a próxima todo mundo quer ser amigo do próximo se não está muito bem relacionado com o atual alguém quer sempre mais do próximo e depois de Regina vem outro o Wellington Dias aliás essa movimentação todinha do governador tem gente que não gosta de dizer eu digo é porque ele vai ficar sem foro a caneta dele vai perder a tinta em abril de 2022 eleito ou não senador da república o presidente da república se ele for candidato vai ter um intervalozinho aí sem a força do governo aí para manobrar nas instituições como ele faz dando pressão lá no Ministério Público do Estado ou aqui mesmo no Tribunal de Contas do Estado vai ficar um pouquinho mais difícil viu governador vai ficar mais difícil a gente sabe disso 9 horas e 52 minutos Gustavo Almeida muito obrigado por estar aqui ao meu lado na TV Dinâmica hoje eu que agradeço é sempre um prazer e todas as terças-feiras nós estaremos ao vivo com a TV Dinâmica a gente começou no Palácio de Karnak fomos para a Assembleia Legislativa do Piauí hoje estamos aqui no Tribunal de Contas do Estado o pessoal deve estar vendo aí que eu estou meio branco hoje está uma luz aqui é, está muito forte a luz aqui no Tribunal é bem claro mas enfim esse, essa é a TV Dinâmica até a próxima terça-feira a gente volta um grande abraço a todos você está iluminado Gustavo um abraço a todos tchau